O anúncio do resultado da negociação entre Teherão e o Grupo 5 mais 1 sobre o programa nuclear iraniano foi adiado para hoje. A União Europeia anunciou que os representantes dos países envolvidos nas negociações reúnem-se esta manhã na sede da ONU em Viena para um plenário final. O encontro será seguido de uma conferência de imprensa em que a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, deverá proferir uma declaração conjunta com o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohamed Javad Zarif. Relançadas em novembro de 2013 pelo Irão e pelo chamado Grupo 5 mais 1, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha, as negociações têm como objetivo chegar a um acordo histórico que garanta que Teherão não tenta obter armamento nuclear recebendo como contrapartida um levantamento das sanções económicas que lhe foram impostas.